A mais baixa do Brasil, quem não viu parou pra ver Com o som mais que pesado, vai acabar com você Quem vem puxando o bonde? Talcidão, cidão, cidimata Talcidão, cidimata Talcidão, cidimata Quem vem puxando o bonde? Talcidão, cidimata Talcidão, cidimata Talcidão, cidimata Chegamos para zoar Chegamos para zoar Com o som Tenebroso, cidimata e alga É o cidimata É o cidimata Que chegou para lambuzar Que chegou para bagunçar Talcidão, cidimata A resta do chão A resta do chão Não dá conta pra recarar E tem dispersão a lá O som cabuloso O grave que estremece Só batidão nervoso É que fica esculacha É que é nóis que está Cidimata, cidimata e alga E equipe superá Suspeá, superá Suspeá, superá Suspeá, superá Suspeá, superá Suspeá, superá Suspeá, superá As gadinhas ficam loucas Desce até o chão Do bando, 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 bando Do meu paredão Do meu paredão Todo MC Cazuza Com Luquinha Boladão Fechado Com DJ Loco E o cidimata e alga Não cidimata e alga Arrasta do chão Arrasta do chão Não dá conta pra recarar Arrasta do chão Arrasta do chão Arrasta do chão Não dá conta pra recarar Arrasta do chão Arrasta do chão